Esse aqui é o copo com vinho da Stanley, copo com tampa, 470 ml, mantenha a sua bebida gelada por 4 horas e meia, por 17 horas se tiver gelo e por 1 hora e meia a bebida quente, o copo não fica suando e se tiver gelo na sua copo de noite, você usou o copo, viu um filme, bebida gelada de manhã, quando você acordar ainda terá gelo no seu copo, a Sinox 18x8, livre de BPA, parede dupla com vácuo, abertura ampla, bem cobrador de garrafa também, e o mais importante de tudo, todos os produtos Stanley tem garantia vitalícia do fabricante, Stanley para a vida, é um compromisso da Stanley com seus clientes, vamos abrir aqui o copo, aqui é o fundo do copo, a tampa, vem com uma luzinha aqui dentro, aqui é o abridor, Esse copo aqui da Stanley Com todo o produto da Stanley Você encontra no nosso site megalomania.com.br Frete grátis para todo o Brasil